E falando ainda sobre saúde e os impactos da Covid-19, pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia revela que nós, homens, nos descuidamos da saúde nesta pandemia. O câncer de próstata atingiu cerca de 66 mil homens em 2020, só aqui no Brasil. A Sociedade Brasileira de Urologia divulgou em novembro que pelo menos 55% dos homens no Brasil não foram urologista para fazer seu check-up de próstata. Qual é o problema disso? O câncer de próstata é o segundo de maior incidência atrás apenas dos cânceres de pele e o segundo de maior mortalidade, perdendo apenas para os cânceres de pulmão. A gente sabe que o tumor de próstata é um tumor que é altamente curável quando o diagnóstico é precoce. Quando o tumor está dentro da próstata, a gente tem uma chance de até 90% de cura. Quando esse tumor já sai da próstata, mas ainda está na pelve, essa chance de cura cai para 50%. E quando está em metástase, já numa fase tardia, a chance de cura é de 0%. O screening ou o check-up que a gente faz no consultório é feito com PSA, que é um exame de sangue, e com toque retal. Quando um dos dois dá alterado, a gente segue com a investigação para ressonância magnética e biópsia de próstata, que é o que dá o diagnóstico definitivo. O tratamento curativo é feito com radioterapia ou com cirurgia, e as complicações são muito menores do que deixar um tumor avançar.